salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com c++ com a biblioteca alegro gente vou fazer um joguinho vou fazer um joguinho aqui de tanque vou mostrar pro pessoal o começo dele aqui belezinha criar um projetinho alegro criar numa pastinha chamar de tanque vou salvar aqui numa pastinha chamada src que é o source apiar e colar aqui o nosso arquivo padrão ok joia salvar o main aqui na mesma pasta e testar beleza nossa janelinha azul aí como de costume ok eu vou fazer uma alteração aqui é aqui quando eu clico ask ou sair a gente chama o exit 0 só que quando eu faço isso ele ignora a destruição ali do ponteiro do bitmap eu vou fazer diferente se eu pressionar o ask vou passar o sair para verdadeiro e aí ele sai belezinha vou colocar aqui no nosso while que vai rodar enquanto sair for falso quando ele for verdadeiro ele sai do while destrói o bitmap ali e finaliza o nosso programa ok joinha eu vou até destruir um bitmap aqui para imagem que eu já vou fazer ele já deixo pronto aqui para a gente poder pegar as nossas imagens nossos objetos belezinha então vamos começar testar aqui bom eu vou criar primeiro um documento para a gente criar os nossos objetos vai ser de tipo struct chamar aqui de ubj e colocar os mesmos atributos como de costume todos de tipo inteiro o wx wy x y as posições dos nossos objetos né também vou colocar o wx anterior para a gente fazer uma animaçãozinha e verificar se ele tá vivo ou não vai ser tipo boleano colocar só a letrinha v ok bom como a gente já viu a gente também pode criar funções dentro da estrutura eu vou criar aqui uma para exibir o personagem chamar de show e se o personagem estiver vivo eu vou exibir se não não exibe nada eu vou usar uma script ele pede a fonte que a nossa imagem para onde vai desenhar vai ser no buffer o resto a gente já conhece né o wx wy x y w e h ok e é só isso belezinha bom já vamos criar nossos objetos direto aqui vai ser um box eu vou fazer um labirinto aleatório que se move ele vai começar no cantinho então é tudo 0 wx 0 w y 0 posição x e y não interessa a largura e altura de 60 por 58 o wx anterior é o mesmo wx e ele vai estar visível ok fazer também o nosso nosso personagem nosso player wx 0 w y 63 posição x y não importa a largura e altura de 53 por 53 e se ele está visível belezinha com isso a gente termina assim eu vou fazer o tiro também e a fazer depois já deixa aqui logo para mim não esquecer o shot as posições também são as mesmas essas posições aqui tamanho largura eu peguei da imagem vou mostrar pessoal depois o tiro é só um pontinho de 8 por 8 belezinha ele fica falso só vai ser visível quando a gente atirar vamos salvar que o nosso objeto de tipo h na mesma pastinha bacana vamos voltar para o nosso script principal e aqui a gente vai incluir o nosso ponto h obj ponto h tá vou incluir ele aqui embaixo que eu preciso que o buffer e a imagem já exista então vou colocar embaixo deles belezinha jóia vamos olhar aqui dentro da pastinha os itens que eu vou usar vou usar set áudios e essas imagens aqui belezinha a imagem dos tanques do nintendinho dois para a esquerda dois para cima dois para a direita e dois para baixo é dois por causa da animação vai ficar trocando de um para o outro aqui a gente tem algumas paredes eu só vou usar uma só para testem os objetos ali não sei se eu vou usar eu vou deixar aí importante agora são os tanques a posição inicial deles aqui o tamanho etc e é isso vamos para o nosso código eu vou criar um bitmap e mg vai fazer a leitura do nosso objeto ponto ponto barra mg barra 1.bmp preguiça de colocar o nome colocar o número 1 belezinha bom está tudo pronto né eu só preciso chamar a função show p que aponta para show e o personagem já vai aparecer no caso aqui o nosso tanque o primeiro tanque que é a posição 0 testar para ver jóia jóia está ele ali beleza só que fica melhor se eu trocar a cor vou colocar uma cor diferente vou por vermelho ok jóia jóia está ali no nosso tanque olhando para a esquerda na posição 00 bom agora para a gente movimentar ele nós vamos fazer a nossa função de controle ela já está sendo chamada aqui aqui eu vou colocar as condições se eu apertar as que sai se eu apertar left eu vou estar puxando o personagem então p.x vai ser menos igual a nossa velocidade deixa eu criar essa variável aqui para a gente colocar para todo mundo ent vel igual a 5 só pode controlar a vontade aí belezinha belezinha vamos fazer o mesmo fazer mais aprendi que se eu segurar ctrl mais o e eu copio a linha belezinha agora tem que mudar agora é up up é o eixo y vai estar perdendo vel right é o eixo x vai estar ganhando é mais é importante essa ordem aqui e down que é para baixo belezinha também é y e vai estar ganhando vel ok é isso aí vamos testar para ver jóia jóia movendo o nosso tanque sem animação com a mesma face só que ele está andando em diagonal em diagonal eu não quero então a gente já sabe como mudar isso ao invés de usar if vou usar else se ele estiver indo para uma direção ele não vai para outra então vou colocar aqui else if para todo mundo belezinha menos para o primeiro jóia jóia vamos testar para ver beleza agora o tanque só vai para frente para trás para cima e para baixo ok vamos fazer animação e tudo mais eu vou criar algumas variáveis aqui de tipo estática dentro da função não sei se é bem correto isso mas a gente vai fazer primeiro vai ser tipo boleano vai ser a chavinha se eu estou pressionando ou não ok ky e as demais aqui vão ser de tipo inteiros vai ser a animação é um contador praticamente então ele tem que ser estático e qual a direção que o tanque vai ficar também tem que ser estático belezinha só vai trocar quando eu pressionar beleza então a animação vai ser 5 então ele vai estar contando quando for maior que 3 ele volta a ser 0 beleza lembrando que o 0 também conta e aqui toda vez que eu pressionar qualquer tecla eu vou estar aumentando a nossa animação fazer ele animar ok que eu tenho que pôr chavinha porque é mais de uma instrução anima mais mais anima mais mais fecha aqui a chavinha não pode esquecer e ah eu devia ter posto o gear tem que pôr o gear também então vamos lá a ordem é a primeira esquerda giro 0 ok deixa eu colar todas aqui a sequência né 0 1 2 e 3 são 4 direções beleza então vamos fazer aqui simplesmente eu vou mexer a posição wx como eu vou mexer ela eu preciso dela original então eu criei o wx anterior para isso para segurar a posição original do personagem wx vai ser igual ao wx anterior que é a nossa âncora no caso aqui é 0 né mais a direção direção é 0 1 2 ou 3 dependendo do lado que ele está indo vezes o comprimento do personagem vezes 2 porque são 2 sprites ok quando eu trocar de direção eu vou trocar de 2 em 2 sprites eu também vou colocar a animação vou estar adicionando a animação vai ser um múltiplo de 2 então quando for 0 e 1 ele mostra um sprite quando for 2 ou 3 ele mostra o outro então ele vai ficar se animando tudo isso vezes o comprimento do personagem joia vamos testar para ver e é só isso aí o nosso tanque se movimentando para todas as direções trocando todas as faces e fazendo a animação simples simples né uma explicação simples aqui bom a gente tem as direções 0 1 2 ou 3 quando for 0 não vai mudar nada 0 vezes qualquer coisa é 0 ele só vai trocar a animação quando for metade ele vai fazer o primeiro desenho quando for a outra metade ele vai fazer o segundo desenho vai ficar trocando porque ele vai estar sempre voltando para o 0 belezinha mostra da frente mostra de trás quando a direção for 1 o dir for 1 então eu vou estar multiplicando tudo isso por 2 sprites dessa forma o nosso personagem vai pular 2 tanques e aí ele faz a animação com o tanque da frente com o movimento da frente beleza simples né quando for 2 ele vai fazer 4 tanques para frente e assim a gente tem a posição e a direção de todos os tanques e a animação também belezinha joia joia em poucos minutos a gente fez uma animação demos movimento e controlamos imagens né giramos objetos etc beleza no próximo tutorial a gente vai fazer as paredes espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal belezinha obrigado a todos aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto